Lá, senão não encaixa. É nóis, né? Gustavo, essa pra você. Direto em Corumbá, no domingo aqui no Força, onde a gente se acostuma a se unir muito. Dez horas da noite. É, dez horas da noite. Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo tanto Ultrapassa os óbvios nus Ou vestidos de lunetas Passando do presente Participo sendo o mistério do planeta Lá, lá, lá Pirata, porta, pirata Pirata, porta, pirata Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo tanto E passo os olhos nus ou vestidos de lunetas Passando do presente Participo sendo o mistério do planeta O tripse mistério do histórico Que eu passo por ele No que fica em cada momento Porque se o meu era gringo Que fez-me assistir Abra um parênteses E não se esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando mesmo sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola A malaya Cerrou!